Salve rapaziada, beleza? Partida ranqueada aí, partida de Mia. Muita gente não joga de Mia, na verdade faz muito tempo que eu não vejo uma Mia na ranked, né? Mas vamos estar jogando com ela aqui, porque na Zetra Hard nós vamos usar essa build aí, a primeira. Ah, o time dos caras lá tá muito forte, né? Eu espero que dê certo aqui. O time do pessoal lá pegou o show, né? Então, o pessoal lá tá muito forte, a compra dos caras tá muito forte. Então, tem show cloud lá. Eu espero que o meu time dê certo aqui. Eu espero que eu não trole, né? Eu não trole mais o time em si. Acho que quem vai mid é Harley. E é isso, cara. Não tem muito o que fazer, só vamos, vamos ver se vai dar certo, né? Eu tô jogando de Flash. Hoje em dia. Não dá mais pra jogar de inspirar. É complicado jogar de inspirar. Funciona, funciona. Porém, é complicado. Se você pegar um pessoal que sabe focar, simplesmente você não vai jogar. Então, é bem complicadinho aí. Tá jogando de inspirar. Vamos tá aqui, começando de bota, né? Porque o time dos caras lá... O time dos caras... Tem muito... É tipo, muito fácil o pessoal iniciar lá. Então, tem que ficar esperto com isso. E vamos ver se vai dar certo. O menino tá aqui, vamos ficar aqui já. Só espera, né? E vamos farmar aqui, né? Farmar rapidamente. O primeiro item que eu vou tá fazendo... Vai ser... A voz do vento, depois crítico. E eu acho que é isso, né? Vai de vento, crítico e garras de ralo, algo mais. O que o tank tá fazendo, rapaziada? Não façam, tá? Você pode deixar o... O ADC dar o último hit. Porém, você pode atacar, tá? Você ataca o bicho pra ajudar a matar. Porque senão você demora demais. Então, se você demorar demais... Você só perde tempo, perde o minion. Tipo, aquele minion ali não se perdeu. Por quê? Porque o pessoal do time aí... Porque o mino não bateu, né? Ele acabou não batendo no... Não batendo e assim acaba atrasando a velocidade pra farmar, tá? Cadê o mino aqui, ó. Mino, vem, mino. Vamos sair aqui. Flechar, né? Dois flechas gasto. Beleza. Vamos ter que farmar e esperar pra voltar a base, né? Esperar aí os minions embaixo da torre. O pessoal lá pegou o nível 4 primeiro, né? O pessoal pegou o buff. Agora sim, vamos voltar. O pessoal já solte o mate já lá. Acho que vai dar ruim, né? A Fana vai morrer ainda na torre. A Fana vai morrer. Eu já esperava, né? Nossa, eu tenho que fazer equilíbrio, cara. Sem dano nenhum. Só vamos puxar aqui. Nossa, o mino pegou fúria sem ninguém perto. Tentar levar a torre. Beleza, só recua. Vou passar sempre a habilidade 1. A tartaruga acho que não vai dar certo não, cara. Acho que o pessoal vai vir roubar ainda. Tô indo pra crítico, tá? Como se fosse uma formação de fúria. Tá só lag, hein, cara. Mandou pra montar ele lá. Mas de boa, só vão avançar, né? Você vai matar os dois. O Harley veio. Deixa eu farmar aqui. Depois eu volto base, né? Tô sem mana. Farmar toda a jungle. Depois eu volto base. O Harley tá jogando muito bem, né? Vou farmar aqui, aí eu volto. O importante é não morrer no início aí, porque aí você não fica sem farm, né? Esse é muito interessante. Se você não morre, você não perde farm. Então você vai farmar, farmar. E por enquanto lá o pessoal não tá iniciando em cima de mim. Vamos ver se o pessoal aqui consegue matar o show. Beleza, o pessoal lá conseguiu matar o show. O Harley tá 2-1, tá jogando bem. Farmar aqui, eu vou descer bot lá pra continuar o farm, né? Eu só fico tranquilo de descer quando eu faço 3 itens, normalmente. Aí quando eu fazer garras de rá, né? Que eu vou ter fantasma escarlate, fúria e o garras de rá. Aí eu já fico mais tranquilo. Vamos ver aqui, deixa eu formar sozinho. Fúria feita. Vou pegar o Minion. A gente dá pra forçar, hein? Ataque aqui, ó. Vamos atacar. O pessoal deu a call lá, né? Conseguimos matar. Nossa, limite do limite, cara. Eu sobrevivi ali, hein? O pessoal tá levantando todo mundo lá em cima. Vamos ver o Harley aqui, ó. O Harley vai matar, né, pessoal? Beleza, vamos no lead agora. Vamos sair, vai tendo pra fúria, tá? Nossa senhora, chama no lead, meu amigo. Vou puxar o bot lá. O Minion iniciou. Poderia tá lá fazendo penta, né? Ainda mais só no bot farmando. O Minion saiu vivo ainda. Ah, dá pra farmar aqui ainda, eu acho, hein? Vamos lá. Beleza, só vamos, né? Ah, vou sair, acho que não aguento enxugar a build que ele fez. Tá fazendo defesa, não vai dar muito certo. Tem dois lá. Essa caixa já matou, a caixa já deixou. A gente tenta ajudar o time agora. O pessoal sem nada de HP. Beleza, agora já vai ir pro... Pro roubo de vida, né? Espera eu pra farmar aí, meu amigo. Beleza, tô dando 1.000 de crítico já, isso é muito bom. O Minion tá lá no mid. Levar a torre, né? Consegui levar a torre rápido. Beleza, a torre é nossa. Vamos fazer a rotação pra pegar o buff. Não, não vai dar certo. Acho que dá pra atacar, hein? O pessoal passou, vamos descer pra farmar, né? Eu vou farmar a jungle toda e vou pegar o buff. Calma aí, primeiro a gente pegar uns Minions aqui, né? Que tá de bobeira os Minions. A garras de raque começou a ser feita. Ele pegou. Consegui fugir, entendeu? Porque é bom o flash, rapaziada. Se eu tivesse de inspirar ali, já era. Tava morto. Então, nossa. Olha, imunidade no Ultimate. Imunidade não. Conseguiu sair do controle no Ultimate e flash pra sair. Então, praticamente é isso. O pessoal tá subindo agora. A garras de raque feita. Acho que dá pra brigar, hein? Consegui matar os dois. Deixa eu tá saindo. Eu ia ser burstado, tá, rapaziada? Ali. Sorte que eu já tenho muito dano, então eu consegui sair vivo ainda. Build, cara. Eu vou fazer... Tá fazendo o vento da natureza, né? O pessoal foi tentar me matar. O pior que eu tenho que lembrar, né? Acho que eu consigo solar o Lord, cara. Me dá o buff aí. A Fanny pegou o buff de novo, né? Eu consigo solar o Lord já, né? A garras de raque tá feita, então... Eu consigo solar o Lord tranquilamente. Vamos ver se dá pra solar mais rápido aqui. Beleza, mas o Lord é nosso. Fechou, flechou. Vou formar uma bot. Nossa, a Fanny foi torturada lá. Vou formar uma botão, ó. Matei dois. Só vamos. Levar a torre agora, né? O vento feito. Deixa eu focar a torre aqui e acabar o jogo, né? GG. Então é isso, rapaziada. O Urano foi off também, né? Ele ficou off aí. Ficou off no finalzinho. Então é isso, rapaziada. Partilha de Mii. Eu vou mostrar o número de dano. Conseguimos pegar MVP. Então faz tempo que eu não jogo de Mii, cara. Vamos lá, e cá o time aqui. Então esse daí foi o número de dano em construção. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Forte abraço. Fique com Deus. Valeu e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.